Mais uma partidinha pro canal. Vai, vai, vai. Mano, essa aquela perczinha ali que faz sair aquele monte de terra de perícia, velho, ajuda muito, velho. O quê? É aquela que quando o gerador chega a 90% e faz aquele monte de teste de uma vez? Sei, é, isso é boa. Só se for o cara muito bom fazendo o bagulho, então... Olha lá, um já ficou exposto ali, ó. Eu derrubo ele com um hit. Valeu, Matheus, até amanhã. É, nós, Gabriel, tamo junto, velho. Gabriel vai vazar. Valeu, Gabriel, até amanhã, meu parceiro. Valeu, meu brother. Poder desse olho aí, mano. Poder desse olho aí, porque tá ligado, né? Olha, viado, se tu ganha, se tu é bom mesmo. A parte que eu mais gostei do update aos sobreviventes, porque eles falam português, se eles ficarem os dois no mesmo lobby. Olha, Mario, eu fiquei cerca de 200 anos aqui agora. O foda que essa... Essa TT que teve era pra todos os personagens falarem, velho. Tá ligado, Mario? E tipo, você pudesse fazer dancinha pro killer. Ou se não, fazer algum gesto. Foda os dois, né, que tem. Tá foda, Gabriel. Peguei uma. Peguei dois. Boa, moleque. Tudo fraco. Clipa, né, não? Olha, velho. Saiu um ainda. Mano, que lanterna da desgrama é essa, velho? É duas horas cego, é? Mano, se fosse você eliminar logo essa pedra. Não, mano, olha isso, velho. Que lanterna da... Mano, esse cara tá fudido comigo agora, velho. Mano, esse cara é muito chato. Eu peguei um assim também, velho. E essa lanterna dele parece que é infinita, viu? Não, o cara não acaba não. Caraca, os dois ficou de pé, mano. O cara fez a boa. Porra, jogou o cara lá no... Olha isso, mano. Que lanterna do inferno, mano. Mano, eu vou temperar esses caras, velho. Na moral, velho. É, todos que tá na lanterna? Ah, mano, toma no couro, vai. Mano, olha isso, velho. Mano, o cara tá paradão. É bom que eles não tão fazendo gerador, pô. Tá ligado? Então deixa cegar à vontade. Uma hora ou outra ele vai se lascar na mão do cara. Essa lanterna vai acabar. Tomei um gerador aqui. É, mas é só dois fazendo gerador e dois lupando tu, tá ligado? Aí a maioria tá machucada. Dá vontade de deixar morrer no chão, não dá, velho? Deixa, pô. Deixa no chão. Já que o cara tá com a lanterna, não adianta. Tu pega o cara que ele vai tacar a lanterna na tua cara. Deixa no chão e fica derrubar o máximo possível, tá ligado? Olha lá, já era altado na lanterna, pô. Mano, o ESC é roubado, né, velho? Você dá uma facada e dá um tal do cara, né? Poxa, essa parte de tuba eu faço, mano. Vai derrubar os quatro no chão aí, eu confio. Agora eu acho que dá pra levar alguém, não? Já tem três no chão, né? Já. Ó, tu pendura um. Faz melhor, pendura os... Eu vou deixar os quatro no chão, só de raiva. Boa, moleque. Ganhou a partida. É, porque se tu deixar os quatro no chão, é só pendurar, que tu ganhou. Tá ligado? Caraca, que rádio inseto, mano. A porra, passou direto. Caraca, mano. Essa partida aí... Ah, ele fez a boca. Ah, levantou, velho. Levantou todo mundo. Quem levantou? A menina. Ah, velho. É foda. Pô, deixa no chão, vai deixando no chão. É, porque a menina tomou o primeiro gancho. Então, já foi. Parece que é roubada, mano. Ah, essa partida aí tu vai ganhar, ó. Não, deixa eles ficarem aqui. É, enquanto eles ficarem perto de tu, tá ligado? É, é. Mais fácil ficar a partida. Se fosse eu tentar derrubar de novo todo mundo, porque aí não vai ter ninguém pra salvar, tá ligado? Ah, já derrubou. Ufa. Tá tudinho querendo fazer graça, é. Eu peguei uma partida de lupadores. Que galera que fica lupando. Não, deixa. Olha os dois aqui machucados, ó. Ó, se tiver só tem um fazendo gerador, então. Um só não dá não, de conta não. Pra fazer quatro gerador, duvida. Esse aqui vai morrer. Ah, tem um no chão. Tem, pô. Deixei no chão já. Ah, então tá safe. Vocês não querem ficar brincando? Bora brincar. Faltar esses dois aí. Oxi, GG essa partida. Deixa lupar. Boa, boa. Boa, não conseguiu salvar. Tá safe. Ah, ele salvou. Salvou não. Mas eu derrubei outro aqui. Boa, boa. Já bota no gancho também, que um ali já tá... Ah, mano, olha isso, mano. Que lanterna desgramada, velho. Na moral, velho. Olha isso, velho. Ah, confia. Essa parte até é tua, pô. Deixa ele cegar. Essa aí tu não perde, não, pô. Não tem como, não. Tá todo mundo miado. Quatro gerador ainda. Tem um que já tá no último gancho. Dois, no caso, né? Que já são o último que eu tô com chão. Aí. Mais um no gancho. Mone em cima. Olha, tem dois no gerador ali, né? O gerador branco. Que curaram. Pô, tem um que tá na mesa da mesa, mano. Tem um que já morre. Fizeram tudinho. É, agora tem que se ligar, né? Eu tenho que matar pelo menos um, velho. Matar todo mundo machucado. Cadê ela? Poxa, não caiu não? Como assim? Aí trollou. Não, caiu sim. Não, caiu não. Não? Não. Agora caiu. Tem cara que o cara tem que dar cinco lapadas pro cara cair. Não faz sentido nenhum. Faz mesmo não, velho. Olha, um já vim com a lanterna lá, tá vendo? Mano, como é que a senhora tá tomando três hits e não tá caindo, velho? Que perk do Crank é essa aqui? É... Mano, essa perkzinha aqui tá... Você dá outra lapada e o cara fica vivo ainda. É... Chata, velho. Essa aqui vai morrer. Sinto muito. Tem dois já assim na merda, né? Essa aqui vai morrer e o outro. Se matar esses dois, tu é big... Tu fica big nessa partida aí. É real, o cara tem que ser tóxico, mano. Partida assim o cara tem que ser tóxico mesmo. Era pra ter dado a lapada ali, rapaz. Boa. Ó, até se eu correr atrás agora pra derrubar o resto. Só começar. Vai revezando o gancho. Deixa eles. Tá bom. Até parece que eu tô achando ruim. Vai revezando o gancho. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Até matar. Que partida doida do caramba. Os caras, mano, fez. Feio de foinada. Homem. Aliás, eu vou dar logo o memento nela. É melhor. Pelo menos já termina. Vou dar logo o memento nela. Estudinho, velho. Tem uma aqui em cima. É, morreu o pão de sol, mano. O cara quer ficar enchendo o saco o Monterno? Enche o saco aí. É, começaram bem e agora estão fizeram merda. Não, eles não querem ficar brincando. Já foi o quê? Três de F ou dois? Já foi dois, mas tem um que tá quase morrendo também. Olha, um se curou lá. Os dois se curou. Agora é derrubar e não pendurar, tá ligado? É, deixar no chão. Se tu pendurar, ele vai achar rede, mano. Essa parte daí não merece sair ninguém. Ele não vai sair, não. Esse aqui ele é muito roubado, velho. Quis fazer gracinha? Fazer gracinha mesmo agora. Pô, tô no... É basement aqui. Aham. Bora, bora fazer gracinha. Agora é achar o último, mano. Acabem aqui bater nele. Não, pô, vai achar o último lá. Precisa que morrer primeiro. Não, ele vai... Aí vai achar rede. Porque se tu deixar aí... Ele tá aqui, ele chegou. Chegou? Chegou, que eu escutei. Aqui. Boa, boa. Mano, como é que esses caras tomam hit e não encarrem, velho? Não morrem, velho. Não entendo isso, não. Pronto, o outro lá... Mais uma, ele cai. Todos aí. Qualquer lapadinha cai. Mano, que cara sortudo, velho. Mas cara doer machucado tá bom. Ah, é só uma lapada em cada um. Só se eles tiver totem, né? Acho meio difícil. Esse aqui já foi. Olha lá, já vou até mementar logo esse aqui. Será que eu mato logo no memento? Melhor, né? É, matar logo. Não fica de gracinha. E o outro lá, com certeza, ele tá machucado. Tá machucado, fica mais fácil me achar ele. É, se for pra porta, vai morrer de todo jeito. Não vai dar pra ele abrir, não. Mais um hit que eu matei. E agora, cadê a hatch? Se eu achar a hatch, é God. É, a hatch é o cara, né? Eu tinha que achar essa hatch, velho. Pô, se ele achar, ele vai ser muito soltudo. Mas eu acho que ele vai querer fazer graça. Se ele achar, se ele achar, ele não vai querer sair, não. Tu vai ver? Vai querer fazer graça. Deve estar escondido em algum lugar aí. Esse cara tá tomando muito hit, velho. Ah, velho. Não faz sentido nenhum, não, isso, não. Nunca vi essa perkzinha de tomar mais de cinco hits e não cair. Hit pra dedé e não cai. Porque tu já deu dois lá embaixo nele. Toma, proxa. Otário. Caralho, essa foi bonita agora, hein? Dá a finalização em cena nele. Não, dele não tem como, não. Otinha, eu nem lembro. Era a última já, né? Toma. Desculpa. Fica de gracinha. Aí, eu parti daço. Parti daço, filho. 18 minutos, GG. 18 minutos de raiva e de... GG, WP. E de felicidade.